Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma macarronese. É mais um daqueles especiais de verão, que tem tudo a ver com verão, macarrão no verão, às vezes parece, ai, vai ser um negócio tão quente. Não, essa receita é super refrescante, super prática, fácil de fazer e é pra aqueles dias que você tá mesmo com preguiça, não sabe muito o que vai fazer no almoço, faz essa macarronese que vai ficar show de bola. Eu não sei se ai na sua casa era tão comum quanto na minha, mas na minha casa, minha infância inteira, minha mãe fez macarronese e ela sempre colocava muitos legumes e tal, mas ela usava a maionese tradicional, maionese de pote, a maionese que a gente conhece, que vai leite e ovo, porque na época eu consumia esses alimentos. Hoje eu vou te ensinar, além de fazer a macarronese e misturar todos os ingredientes, que é muito fácil mesmo, eu vou te ensinar uma maionese diferente da maionese de tofu, que eu já ensinei, você pode clicar aqui no card caso você queira ver. Hoje a maionese vai ter como base a castanha de caju crua. Essa linha só queria dar um oizinho aqui pra vocês, ela tá um pouco carente hoje. E vai ser super fácil, então vamos à receita sem mais delongas. Você vai precisar de 250 gramas de macarrão cozido, eu tô usando esse que tem várias curvinhas assim pra maionese, pras coisinhas entrarem bem nele, é legal que você use um parafuso ou um desses como eu tô usando, que eu não sei muito bem o nome, mas vocês entenderam, não dá pra usar um espaguete ou não dá pra usar o penne, até um pouco grande demais, mas de repente aquele de conchinha também dá pra usar. Meia xícara de azeitonas verdes picadinhas, uma cenoura ralada, eu tô usando uma cenoura grande, então deu bastante cenoura, uma lata de milho verde, uma xícara de pepino em conserva cortado bem picadinho, eu gosto bastante desse picles, o pepino em conserva, se você não gostar de algum dos ingredientes que eu tô falando, pode tirar e adicionar outras coisas caso você queira. Uma xícara e meia de palmito em cubinhos, eu amo palmito, então eu enfio palmito em todos os lugares, mas aqui é legal que você traga esses ingredientes em conserva ou em lata, como o milho, o palmito, o pepino, porque ele vai trazer uma acidez maior pro prato, vai ter mais um gostinho assim e vai ficar mais refrescante. E aí pro creme, pra maionese, a gente vai precisar de 100 gramas de castanha de caju crua e 100 sal, 1 limão, sal a gosto e 1 colher de sobremesa de azeite. A gente vai começar a receita colocando a castanha de caju pra hidratar, então eu deixei uma água fervendo no fogão e coloquei, tipo assim, pra 100 gramas de castanha de caju, foi 100 ml de água até cobrir todas as castanhas e deixo essa castanha hidratando por 10 minutos. Enquanto isso, a gente vai começar a misturar todos os outros ingredientes, porque aí fica muito fácil. Você vai pegar uma tigela maior e vai colocar o macarrão e misturar todos os outros ingredientes, as azeitonas, a cenoura ralada, o milho, o pepino, o palmito, e vai misturando tudo isso pra deixar o macarrão bem colorido e é muito fácil, vocês viram. Se você não for vegano, você pode usar a maionese comum, colocar umas 2, 3 colheres dela dentro desse macarrão, mistura e pronto. Ah, é importante dizer que o macarrão tá em temperatura ambiente, ele não precisa tá quente, é até melhor que você deixe ele esfriar depois que cozinhe, tá? Porque a ideia aqui é fazer uma salada de macarrão mesmo, uma salada fresca e gelada, então depois da gente terminar essa receita é legal deixar na geladeira antes de servir. E aí depois de ter misturado tudo com o macarrão, a gente vai voltar pras castanhas pra terminar a nossa maionese. Então as castanhas vão tá bem hidratadas, bem mais molinhas do que antes, e aí a gente vai tirar um pouquinho dessa água, tipo a metade dessa água e deixar outra metade junto com elas e vai adicionar o restante dos ingredientes. Uma pitada de sal e coloquei uma colher de sobremesa de azeite. Depois que você vai batendo, eu estou usando um mixer, mas no começo é um pouco difícil, depois vai funcionando certinho, você pode usar um processador também ou um liquidificador, enfim. Eu coloquei suco de meio limão, mas dependendo de se o teu limão tá com pouco suco e tal, você pode ir adicionando conforme teu gosto. Depois que eu bati um pouco, eu percebi que precisava um pouquinho mais de azeite, então vai pelo olho, assim, vai experimentando e tal, e eu queria que ficasse um pouco mais homogêneo, um pouco mais cremoso, eu adicionei um pouquinho de azeite. Você pode ir adicionando limão e o sal, caso ache que tá sem gosto, coisa do tipo, mas fica muito gostoso. Depois de ter o creme batido, você adiciona esse creme em cima daquele macarrão cheio de legumes que a gente colocou antes, e aí você dá aquela última misturada e tá pronto. Deixa uma hora na geladeira, meia horinha ali, antes de servir, porque vai ficar muito delicioso, sério, é um dos meus pratos preferidos. E aí pode funcionar como uma salada, como um acompanhamento, ou o prato principal do dia, afinal de contas é macarrão com legumes, e a maionese, eu acho que por conta do limão e tal, ela fica bem fresquinha, sabe? Fica tipo um prato bem saboroso, bem gostoso. Dá pra polvilhar um pouco de salsinha por cima, usar outros ingredientes caso você queira, fica bem gostoso. Fica tipo um prato bem gostoso. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo outras receitas que você gostaria de ver aqui no Cabide Fit. Também não esquece de me seguir nas redes sociais, e também de seguir o Cabide Fit na rede social. Se você testar algumas das receitas da playlist do Cabide Fit, você me conta usando a hashtag Cabide Fit lá no Instagram, porque eu adoro ver todas as fotos, curtir tudo, comentar tudo. Eu sou bem stalker, eu fico olhando lá quando vocês fazem receitas. Te vejo no próximo vídeo, um beijo e tchau! E aí I'm so in love with you You get me down again Música